Ora, boas youtubers, estão de volta então para mais um vídeo, mais um episódio desta série de FM23 com Benfica. Estamos de volta para o penúltimo episódio desta série. E depois da ressaca, da derrota do nosso Benfica frente ao Milan, da eliminação nos quartos de final da Liga de Campeões, um bocadinho de forma precoce, não é? É verdade. Ainda está aqui um bocadinho na garganta, não é? Cravadinha. Bem, entretanto, passando a episódio de hoje. Joguei off-camera aqui o jogo contra o Passos, ganhamos 2-1 apenas. A equipa não está aquelas coisas, não está aquelas coisas. Começamos a ganhar 2-0, já com o expulso marcámos o segundo, e eles depois marcaram o 2-1 aos 83, mas acabamos por ganhar. Eles com dois remates não pedi a dar um golo. Nós fizemos 30 remates. Meu Deus, eficácia está mesmo lá para baixo, não é? Isto é o primeiro, depois o segundo, já depois da expulsão deles. Sesco a marcar. Ele fez os dois golos, portanto. Mais um grande jogo do Sesco. E aqui está o único golo deles, do Passos. Mesmo eu jogar com menos um, conseguiram então fazer o 2-1 e reduzir para ali. Entretanto, o Porto, acho que na jornada anterior eles empataram. Não estou em erro. Deixa-me ver. Porto 2-2 com o Marítimo, é verdade. O Marítimo tem que lugar? Décimo. Neste momento, nós temos 29 jogos e o Porto tem 30. Temos 6 pontos de vantagem. Se ganhamos um jogo em atraso, podemos ficar com 9 pontos de vantagem. Isto quer dizer que, quando formos ao Dragão, ou seja, jogamos o Mafra, vou jogar off-camera, e os próximos dois jogos da Liga, se ganharmos os dois, somos campeões no Dragão. Vamos ser campeões no Dragão se ganhamos estes próximos dois jogos para a Liga. Entretanto, neste episódio devemos jogar contra o Porto, segunda mão, das meias finais da Taça de Portugal. E nós ganhamos 4-1 na primeira mão, aqui. Nós ganhamos 4-1 em casa. Agora vamos à casa do Porto, no Dragão, de frontal do Nova Manente, para, então, qualificar-nos para a final da Taça de Portugal. Esperemos nós. No jogo a seguir, jogamos com o Sporting para a final da Taça de Liga. E cá está. Depois, vamos... Depois do Mafra, que eu jogarei off-camera, vamos de frontal ao Porto, e poderemos ganhar aqui a nossa décima Liga, décimo campeonato seguido, no Dragão. Será um feito incrível. Depois irei fazer estes três jogos, e se tudo correr bem agora neste próximo jogo, iremos jogar também a final da Taça. Portanto, vamos ter Porto, Sporting, Porto, e, em princípio, Sporting, na final da Taça. Pronto, basicamente é isso. Para já, vamos aqui fazer a segunda mão da meia-final. Portanto, temos três dias e temos logo o jogo a seguir. Compliquei direito-se. Perdão. Bora lá. Segunda mão, vamos jogar fora, contra o Porto. Temos vantagem de um resultado de 4-1. Portanto, temos tudo para conseguir passar à final da Taça de Portugal. Portanto, vamos ter, em princípio, 4 jogos neste episódio, e o episódio seguinte, que será o último, irei fazer um resumo de todas as temporadas, assim mais por alto, para o vídeo não ficar assim tão grande, não é? Portanto, vamos rever também transferências, campeões, todas as Taças de mais alguma. Aí está. Veloso a fazer goloso 11 minutos, 1-0. Poderá ser aqui fora de jogo, vamos ver o que é que o VAR vai decidir. Aí está, golo de validade. Veloso faz-o por meio da partida e temos a ganhada de 5-1 nas duas mãos. E já estamos a ganhar no Estádio de Oregon, não é? Será que um... um jogo de... um jogo da final da Taça de Liga. E iríamos ganhar aqui muita... ganhar aqui muita... como é que se diz? Estou-te a faltar as palavras. Ganhar muita força, digamos assim. Aí o João Veloso tem que sair. Galinha é muita moral, é isso que eu queria dizer. João Veloso tem que sair. Está tocadíssimo. Era o que estava a jogar melhor, mas... como é que tem que sair? Está ali tocado, portanto, eu não gosto de jogar com jogadores assim. Este jogo, lá está, como eu estava a dizer, pode ser aqui um boost de moral para a nossa equipa. Agora para a final da Taça de Liga, não é? Vamos ver se acontece ou não. E cá está, 2-0. Händrick a fazer um gulaço. E mais uma vez vai a VAR, mas cá está, é validado. E o 2-0 a surgir com um 6-1 no agregado. Chegamos ao intervalo a ganhar 2-0. 6-1 no agregado, portanto, estamos excelentes. Excelentes mesmo. Vou dizer que estou muito contente. para terem cuidado. E mais cedo ou mais tarde, vamos começar a jogar em Cautilus. Ui! Meu Deus, 3-0. Entramos na segunda parte a ganhar por 3-0. Por acaso esqueci-me de jogar aqui. Os lances, em vez dos lances decisivos, jogar em resumo, não é? Para termos mais lances. E já estamos a ganhar 3-0 ao Porto. É uma boa pressagem para o jogo da Liga, não é? Poderá dar o campeonato à nossa equipa no Estádio do Oragão. Fazer festa lá seria algo um bocado vergonhoso, diria eu. E o FM, se nós chegámos a esse jogo com possibilidade de ganhar e sermos campeões, o FM vai fazer isso. Vai começar a cair confetes e tudo mais. É como se o Porto nos fizesse a festa a nós, não é? Não faz qualquer sentido. O FM também podia melhorar um bocadinho em relação a isso, não é? Mas pronto, é o quê? É o quê? Vamos fazer aqui umas alterações. Seja que vai sair. Ou quem é que está aqui? O Central até pode sair também. Florentino pelo Kunze e o Nadou pelo da Silva. Quem está a jogar pior é quem vai sair. Tão simples quanto isso. É, está na altura de jogarmos a Cautelouço. Sporting também ganha para 2-0. Portanto, vai ser um vai ser um Benfica-Sporting na final. Ou um Sporting-Benfica, não é? É igual. Tem campo neutro, portanto. Meda é igual. Não é? E ainda o Porto a tentar marcar o golo da consolidação. Da consolidação, sim. Aqui estás muito arrebentado. Arrebentado. Deixo amanhã para ti já é sexta, portanto. Estás quase fim de semana. E já podes descansar um bocadinho. E se bem que só vou descansar no domingo, na verdade. Mas pronto. Os sábados têm sido duros. Têm sido duros os sábados. Ai, que carasso. Este sábado vou para a bola. Ver aqui o Clube da Terra. Vamos jogar em Mértola. Pesquisa aí no mapa quem não conhece. Mértola. Mértola City. Bora, bora. Bora, bora. 85 minutos. O Porto agora a atacar um bocadinho mais. Estão a atacar um bocadinho mais. Mas vai terminar. Vai terminar em breve. Cá está. Terminou o jogo. Estamos na final da Taça de Portugal. Estamos na final do Jamor. Mais uma vez. E o Porto na segunda parte deu mais. Deu muito mais. Nós entrámos logo na segunda parte a ganhar. A marcar o terceiro golo. E acabámos com eles. Mas eles ainda conseguiram fazer ali uns perigos. Mas de qualquer forma ganhamos 3-0. Mais o 4 no da primeira mão. Portanto. Fizemos uma agregada de 7-1 contra o Porto. É incrível. Isto podíamos ter feito contra o Milan. Podíamos ter feito isso contra o Milan. Mas não foi. Não era o nosso ano de ganhar a Liga de Champions. Não era o nosso ano de chegar à final novamente. Foram 3 anos seguidos a chegar à final e a perder. Não é nada fácil. Isto tudo correu bem. Vamos terminar a temporada com 3 derrotas apenas. Meu Deus. Já estás a dizer isto. É porque vais perder agora à final. Quase de certeza. Portanto. A seguir vamos jogar contra o Sporting. Para a final. Eu vou dar aqui. Pelo menos. Há um 11 inicial. 2 dias de descanso. Pelo ficar mesmo. A 100%. Se bem que o Veloso está. O Veloso está lesionado. O Veloso está lesionado. Caracas. Deixa-me lá ver. Porto miserável. Hein. Como caracas. Quem é este gajo? Quem é este? Tu é à toa? Matias. Já sei. Nem sei dizer o nome. Eu leio para cá quem? Em 2030. Há dois anos. Nunca ouvi falar deste gajo. Hein. Três semanas. Entorto nos joelhos. Três semanas. Nosso lateral esquerdo. Melhor em campo. O Ben Amorim. Hein. Treinador de Portugal. Olha. Engraçado. Deixa-me ver como é que está a seleção. Aqui. Portugal. Portugal. Agenda Sénior. Já queres ir ver. É tudo, né? É para isto. Pá. Tava verdinhos. Oito jogos. Oito vitórias. Pá. Sim, vale a pena, mano. Vai ser o Euro. O que? Euro 2032. Olha. Vai ser no final desta... Deste ano. Campeões mundiais. Meu Deus. Campeões mundiais. Minha nossa senhora. Espetacular. Espetacular, hein? Espetacular, hein? Hein. Está aqui a jogar um pessimamente mal. Hein. Deixemos divisão. Oh, que caralho. Deixemos divisão. Olha agora. O que é que foi campeão? Depois de sermos campeões mundiais. Fazer um mundial incrível. O nosso melhor mundial da vida. Perdemos neste grupo. Dinamarca, Espanha, República da Irlanda. Hein. Que caralho. Deixemos divisão. Olha agora. O que é que foi campeão? Alemanha, Espanha. Inglaterra em terceiro. Espanha. Minha nossa senhora. Bem, agora vamos, mas é para só o vídeo. Vamos aqui a jogar contra o Sporting. Já voltamos. Bem, cá estamos. Vamos então jogar a final da taça de liga. Contra o Sporting. Vamos ver. Como é que isto vai correr, não é? Poderá ser aqui o nosso segundo troféu da temporada. João Veloso continua lesionado. Portanto, vai entrar Zabala. Zabala. Hein, é verdade. Temos de trocar aqui a situation. Trocar aqui a situation. Deixa-me ver. Samuel Flip e o guarda-redes. Não é? É o que é. Samuel Flip e o guarda-redes. Acho que são os melhores sub-21. Se não estou a erro. Aqui que eu quero isto. E o Guilherme Sampaio é muito bom. Muito bom guarda-redes. Diga-me já. Muito bom guarda-redes. É, vai ter que ser assim. Temos muita gente aqui de máquinas. Futuras máquinas, não é? Ou potenciais. Ok. Pronto. Vamos voltar aqui à tática. Vamos trocar o guarda-redes. E o Drinco. Pronto. Vou voltar a colocar aqui. Deixa-me ver quem é que está aqui. Portanto. Mário Silva. Vamos trocar aqui. E Florentino também está convocado. Está certo. Então está tudo certo, não é? Está tudo certo. 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 Pronto. Vamos embora porque depois de qualquer das formas eu vou trocar os dois. E os primeiros minutos eu vou trocar tanto o guarda-redes como o Drinco. Para ter mesmo um perco de duas substituições, é verdade, mas para ter mesmo o full potential da equipa. Não interessa. Vamos queimar duas alterações, mas é o que é. É o que é. Não é. É verdade. É o que é. O que é. O que é. É o que é. Pronto. Já só temos três alterações. E duas paragens. Vamos lá. Final da Taça da Liga. Vá em Júnior. Ui. Suporte em muita gente. Ok. Já defende. Já estamos a defender bem. Vai recuperar a lisa a bala. Pode dar à esquerda. Hendrik. Pode matar, mas não move a defender facilmente. Deixa-me só tratar aqui da oposição. A pressão. Desarme. E pé mais fraco. É. Tudo. Tudo ao molho. Ui. Olha a ponta de lança. Mas o nosso central a defender bem a bola. Isso vai ser taco a taco. Quase zardeza. Quase zardeza. Isso. Vai ser taco a taco. Quarto de hora já passou. Bem. Bola no centro. Capceia. Mas tira a defensiva. Olha o lado. O grande golo. Nada. Colasso. Lindo. 1-0. 19 minutos. E estamos em vantagem contra este Sporting na final da Taça da Liga. Bem. Recupera a liga. E nadou. Bem. Hendrik. Sai no contra-ataque. Bola na frente da Sesco. Olhou-se a bala sozinho com o guarda-rede. Jornal. Matou o grande defesa. Bem. Vamos a jogar bem, volta. Turnozelo. Ups. E... Nadou. Turnozelo. Turnozé. Caralho. Caralho. Já só posso parar o jogo uma vez. Tenho um descendo isso. Se for fazer alteração. Só tenho uma paragem e duas alterações. Caralho. Grande defesa do Mário Silva. 29 minutos. Uma grande defesa do Mário Silva. E o marcador do golo. Já saiu ilusionado. Perdemos já... Ui. Estive mesmo perto do penalti. Portanto, no jogo anterior perdemos o João Veloso. Neste jogo perdemos o Nadou. Portanto, os dois dos três homens ali do meio campo ofensivo perdemos nos últimos dois jogos. Olhou-se a bala. Cruzou. Vem recuperar a Micolta. Remate. Bola no poste. Sesc vai mandar a bola ao poste. Só dá a Benfica. Nesta primeira meia hora. O Florentino joga para trás. Astione. Desabala. Pala Trindade com o espaço. Dirá cruzamento. Não tira. Joga para trás. Anhali a bola ao Sporting. Novamente o Enfica. Hendrik. Olha o Hendrik. Olha o Hendrik. Renata para fora. Meia hora de jogo. Olha o Micolta. Grande bola. Mas o guarda-reira é desatento. A bola bate ali na barreira e fácil para o não-move agarrar. Vem. Com ela e a defensiva. Olha o Tino. Vira o flanco. Hendrik. Recebe com o pé. Acelera. Contra-ataque. Acelerando. Lá vai. Meu Deus. Com sorte a bola ali a entrar. Mas um grande arranque do Hendrik. E com uma viragem de flanco incrível do nosso Tino. E o Benfica. vai para o intervalo a ganhar por duas bolas a zero. Muito bom, meu. Lindo. Já cheira. Já cheira a taça da liga. Já cheira a taça da liga. Vamos embora. Ui. Falha ali o Mario Silva. Mas Paulo tem-lhe dado a conseguir ali fazer o corte da defensiva. Vai Hendrik. Willen. Carraga. Hendrik. Tem espaço. Olha o Hendrik. Meu Deus. Está endiabrado o miúdo. O miúdo está endiabrado. Gabi. Cruzou. Agarra. Não move. Seguro. Entre os postos. Só podemos fazer uma alteração. E uma paragem. Olha. Acho que vai ser já. Acho que vai ser já o nosso lateral esquerdo. Já não dá para fazer mais nada, acho eu. Vamos tentar, mas eu acho que não. Aliás, temos quatro. Não, mas já fizemos as três paragens. Já fizemos as três paragens. Portanto, fizemos quatro alterações, não foi? Mas só três paragens. Sim. Quatro alterações em três paragens. Foi isso, não foi? Acho que disse bem. Bem, grande bola. Zabala tem espaço. Rematou a grande defesa do Naumov. Mais um canto para nós. 78 minutos. Hendrik para bater. Cruzou. Olha o Mikol. Está, tem espaço. Joga novamente no Hendrik. Mas corta ali a defensiva do Sporting. Estamos perto de chegar aos últimos 10 minutos finais. Benfica ganha por 2-0. Mário Silva. Joga na frente. Ganha ali a bola para a alternidade. Joga na frente de Zabala. Tem espaço. Pode cruzar. Rematou. Sesc. 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 Ah, cada vez que me lembro da Liga de Campeões. Como é que fomos eliminados? Olha, o Sporting já está a jogar com 10. Teve um ilusionado. E já tinha gasto as alterações. As alterações? As alterações? Pronto. Está bem? Paulo Trindade. Zabala. Joga no meio. Gavi. Hendrik. Sesc. Remata. Defende. Bate ali a bola no defesa. Mas cá está. 92 minutos. Os adeptos já fazem a festa. Os adeptos. Os adeptos. Meu Deus. Como é que lhe estás a falar? Deve-se falar a lentejanado. Mesmo bueda a lentejanado. E só sai às vezes. Olhou o Sporting. Já está. 3-1. Ainda parece que tem a força para fazer qualquer coisa. 93 minutos. Falta um minuto para o fim. O Sporting está a perder para o 3-1. Já não há volta a dar. É impossível. É impossível. E cá está. Acabou. Acabou. E o Benfica faz a festa. Não era a festa que eles queriam. Mas é o que é. É o que é, malta. É o que é. Lá está. Carrega. Carrega. Segundo troféu da temporada. Depois de ganharmos a super taça. Que foi contra quem? O Sporting? Foi contra o Sporting também? Acho que foi. Já vamos ver. Não vamos ver. Aí está. Fazer a festa. Benfica. 3-1. Sporting. 1. Ganhamos a super taça. Agora ganhamos a taça de liga. Fica a faltar a liga. E a taça de Portugal. O Porto, entretanto, empatou igual. Portanto, eu não sei se vamos ser campeões no dragão ou se no jogo contra o Mafra. Vamos ver. Vamos esperar para ver, não é? Claramente superiores. Portanto, em todos os níveis. E acabámos por levar a melhor sobre o Sporting. Agora, a seguir, vamos jogar com o Porto para a liga. Olha, Trophy Hoarder. O que é que isso quer dizer? Não faço ideia. Ah, ganhamos 20 troféus de taças. É isso. Cup Winners. Cup Trophies. Vamos para ver aqui o que é que eles dizem. Minha Figa conquista Allian's Cup. Ganhamos quantas vezes? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis em dez anos. Não está aquelas coisas, não é? Ok. Pronto, aqui fomos aprovados. Foi o objetivo. Eu tinha metido o objetivo de ganhar tudo nesta temporada. Falhámos claramente o da Liga de Champions. Olha o Ferenc. Ferenc está aqui, divisão. Ah, está na segunda. Fica campeão. Fica campeão. Vou jogar alegações de iluminantes. Pronto, agora eu vou jogar contra o Amofra. Já temos dois jogos a menos. Será que se... Deixa-me ver. Portanto, cinco. Seis em sete, oito. Oito. Já, em princípio, acho que é o jogo contra o Porto. Portanto, eu vou fazer o Amofra ao Câmara. E depois volto para o jogo contra o Porto. Em princípio, será esse o jogo decisivo. Acho eu. Acho eu, malto. Acho eu. Era engraçado ser lá. Já voltamos. Bem, cá estamos. Cá estamos, cá estamos, cá estamos. Vamos cá contra o Porto. Vamos jogar contra o Porto. E entretanto ganhamos o Amofra 3-1. Pronto. Grande jogo de Zabala. O Nador já está de volta. João Velousac não. Dois golos do Hendrik. Um do Sesc. Zabala faz assistências. As duas. E Nador faz uma assistência também. Pá, completamente superior. Vamos só rever aqui o rever. Vamos ver. Vocês vão ver. Eu vou rever. Aqui os golos. Hendrik com Zabala e Sesc a finalizar. 1-0. 33 minutos. Já na segunda parte, 54 minutos. Fazemos então o 2-0. Com um grande passo do Nador para golo. Hendrik. Ou se é o Matias Vinha. Agora é que eu vi. Como assim, mano. Aqui é o 2-1, aliás. E depois o 3-1 a surgir então. Aos 79 minutos. Aí está. Vitória, portanto. Se ganharmos ao Porto. E acho mesmo que se empatarmos. Somos campeões. Portanto. Está tudo nas nossas mãos. Muito, muito perto de... Ih, os jogadores estão cansados. Cansei, Dreads. Não acredito. Ai, é que um caralho. Nem reparei nisto. Acreditam? Meu Deus. Nem reparei nisto. Epá. Agora jogas assim. É, agora jogas assim, Zé. Você não acredita. Eu não acredito, meu. Nem tomei atenção. Juro. Devia ter mandado os jogadores descansar, meu. Então eu não jogava com os titulares no jogo contra o Máforo. Que mal jogado, meu. Que mal jogado. Ok. Vamos só mudar aqui para o resumo. Bora. Vamos lá. Tentar aqui ganhar o Porto. Júnior. Paulo Trindade. Gavi. Se ouvirem barulho, é o pessoal lá fora. Os meninos aí da escola. Igual tanto de férias, não é? Então o parque ali para o Criolho. Olhe o golo. Já está. Nadou aos 4 minutos. Fazemos então 1-0 aos 4 minutos. Fantástico início da nossa equipa. Pronto, como eu estava a dizer. Os meninos. Temos um parque para os meninos brincar aqui à frente da minha casa. E entretanto... Ui, bola na barra. Meu Deus. E entretanto eles depois jantavam sempre para ali. Agora nesta altura. Quando há férias é assim. Os meninos vão todos para ali. Bem, entretanto, 1-0 e já mandámos uma bola à barra. Estamos muito, muito perto de sermos novamente campeões pela décima vez consecutiva. Foi a única competição que ganhámos sempre foi a Liga, não é? Portanto, neste momento estamos a minutos de conseguir novamente esse feito. 10 em 10, não é? Grande bola. Hendrik, pode fazer. Já está. Hendrik. 18 minutos. 2-0 para o Benfica. Muito bom, não é? Espetacular. Bora, bora. 2-0, 2-0, 2-0. Deixa-me lá tirar os chocolates aqui de cima do Cascol. Porque agora, agora o Cascol vai voltar, não é? Já devia ter voltado na final da Taça de Liga. A verdade é essa, não é? É o que é. É o que é. Quase certeza que isto está ao contrário, não é? Está, claro. Claro que isto está ao contrário. É óbvio que isto está ao contrário. Olha, o gol do Porto. Ai, ai. Já estás a tirar o Cascol. Ainda vais, mas é perder o jogo. Sou Benfica. Eu sou Benfica. Vamos. Ser Benfica está eterno. Eu chamo imensa. Eu nas conquista. Vamos ter assim, não é? Assim. Vamos assim. Não é sem pôr um Cascol. Vamos ficar assim. Está bom, sim. Carrega, carrega, Benfica. Ficava bem aqui deste lado, não é? É, vamos mudar. Vou mudar. Vou mudar. Vou mudar. Acusamentos. Abala. Pode fazer. Não faz. Paulo tem dado a ganhar a bola. Joga. Mata por cima. Assim, não é? Posso ver aqui o emblem. O emblem. Bem, 2-1. Estádio do Dragão. Cravado em Portistas. E nós estamos a ganhar 2-1. Meu Deus. Tem tudo para correr mal, não é? Saímos de lá à padrada, não é? É correr de lá para fora. Correr como se não fosse amanhã, não é? Em princípio, os adeptos do clube que visita, sai sempre em último, não é? Mas, pelo visto, temos uma banca. Temos uma... A nossa bancada aqui por trás da nossa baliza é a nossa. O resto é só malta do puerto. Já fui ao porto duas vezes, por acaso. E adorei. Adorei o puerto. Muito bom, não é? É lindo o puerto. O puerto é lindo. Aquelas francesinhas. Meu Deus. Meu Deus. Aquelas francesinhas. Olha o Zabala. Vamos. Nadou para a alternidade. Gavi. Sesco. Pode fazer. Defende. Defende. Guarda-redos do bordo. O que é? É uma bala, já. É uma bala. É um grande da bala. Olha aqui. Mais uma. Ui, meu Deus. Que ia sendo alto ao golo. A esta tua raça não queria emissão. Nós só queremos o Benfica campeão. O Benfica campeão. O Benfica campeão. O Benfica campeão. Romário. Romário remata. Defende. Mário Silva. Meu Deus. Com esta vitória ficamos com um carradão de pontos de vantagem. Um carradão é tipo a da pontos. Um carradão. Ui, 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 ui. Oh, Deus do céu. Quem é que vai sair? Ixi, estes jogadores estão completamente estourados. Estou, estou irado. Eu não vou tirar quem está a jogar pior. Eu vou tirar quem está morto completamente. Nadeu. Vai sair. Entrou Mikulta. O Henry. Epá, são os que estão a jogar melhor. Mas que feliz, meu. Nós queremos. É frescura neste momento. Né? Mandaste-te vir com o Roger Smith e agora tens de tirar os que estão cansados. Não, mas tem mesmo que ser, não? Tem mesmo que ser. São os que estão a jogar melhor, é verdade. Mas tem mesmo que ser. 68 minutos. É. Ou 70. Faz as alterações. Zabala por quem? Agora não temos nenhum... Não temos nenhum para esta posição, né? Posso fazer... Posso fazer aqui uma brincadeira, né? Entre o Ben White e o lateral esquerdo. Bom. Deixa-me só fazer aqui uma alteração. Alter... Alteration. Portanto, este... Este... Pai, este também não joga aqui porra nenhuma, né? Até mas o White não jogava mais ou menos aqui nesta posição, né? Olha agora. Olha agora. Olha agora. Pensava que jogava. Pois. Tenhas que bucear, né? Vamos assim. Não faz mal. Será que ele descartou as alterações que fiz? Ah, não. Vamos assim. Não faz mal. O White joga a média ofensiva. Tem... Tem atributos para isso. Só não faz a posição. Né? Ai, anda. Bola do Pau Trindade. Mas grande defesa do Guarda Reites. Ui, é sério. Central lesionado. Ah, meu Deus. Acabei de fazer as alterações. O Tino vai ter que jogar aqui. E agora vamos ter que ver. Desarme péssimo. Marcação péssima. Pai, podemos jogar com... Com o da Silva. E o da Silva faz aqui... Ele até não faz mal a esta posição. Né? Não tem a desarme, mas pronto. Ah, sei lá. O Mesala. Pode ser o Mesala. Não, o Mesala não. O Mesala não. Mesala não. Aqui um automático. Né? Nunca fazemos isto. Um automaticozinho. Um automaticozinho. Ah, muxa. Dois, um. É só aguentar, malta. É só aguentar, malta. Só aguenta. Aguenta, coração. Menos ritmo. Bola lá no quinto do cará. Né? Passar para o espaço. As sobreposições. É para esquecer. Vou tirar aqui as instruções todas. Soberpositions. É para esquecer. Estás a entender, né? É para esquecer. Subir linha. E é só. É só. Está bom sim. Está bom sim. É aguentar. Será que aguentamos? Acho que com o empate também dá para ser campeão. Não estou muito preocupado, sinceramente. Ai, meu Deus. Para de jogo, né? Que caracias, meu. É, agora vai ser o porto a atacar até o fim. Ganha sesco. Olha o sesco. Olha o sesco. Está sozinho contra o mundo. Ui, grande bola. White, meu Deus. Defende uma bala. Defende uma bala. 88 minutos. Temos mais um canto para nós. Para a alternidade. Tira a canto. Tira a canto. Sesco. Corta a defensiva. Sekigawa. Florentino. Micolta. Remata. Bate no defesa. É mais um canto. Final. A final. O final é nosso, né? Ainda se printa ali do coisa. Eles vão se printar assim. Só para chegar aqui. Meu Deus. Ora, Paulinho. Faz o canto, meu. Estamos a 5 minutos de ser coroados. Campeões. Por acaso, não sei se eles fazem a festa ou não. Logo. Fazem a festa quando estão... E vai ser bem dar mal se fizerem a festa aqui. Mas acho que fazem. Não fazem? Acho que sim. Eu não me lembro. Já não me lembro. Bora, bora. Faltam 3 minutos e meio. Para o Benfica. Levantar. O troféu. Olha a bala na frente. Micolta. Vamos. Uma bala. O gano da bala. Vamos. Corta a Florentino. Está a jogar a trinco. A trinco. A central. O Tino. O Tino está a jogar a central. Com cansa. Eu já tinha feito as 5 alterações. Mil. Ui, 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 ui. Aqueles que marcam os 93. Ai, mãezinha do céu. Da aparição dos croquetes. Olha o Sesco. Olha o Sesco. Sem contra-ataque. Mais um. Ponta pé de baliza. 94 minutos. Falta 1 minuto para o fim. 1 minuto para o fim. 1 minuto para o fim. Vamos. 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 Isso. Perde tempo. Perde tempo, amigo. Perde tempo. Isso. Isso. Vamos. 30 segundos. 30 segundos. Agora anda o jogo antes de lançar. É assim mesmo. É perder tempo. O árbitro também não dá amarelo. Olha o... Olha o... Caralho. Fiz um bujardão. E cá está. Vamos. Vamos. Já. Não faz a festa. Ah, caralho. Mas já somos campeões, né? Já somos campeões. Eles já fizeram 32 jogos. Portanto, só tem 6 pontos de possível coisa. Mas a festa acho que é só feita no último jogo do campeonato. Acho eu que é isso. Acho eu. Não temos festa para ninguém, né? Aí está. Aí fica a conquista. O tripleto. Vamos. Só falta a taça da liga. A taça de Portugal. Ganhar a liga. Cá está. Objetivos. Caralho é que bem fica. É. Agora só falta mais um joguito. E o próximo episódio vai ser o resumo dos resumos dos resumos dos resumimentos. 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 Pronto. Agora vamos ter Braga, Pondela e Aroca off-camera. E depois voltamos para terminar o episódio. Contra o zbording para a taça de Portugal. Taça of Portugal. Portugal. Taça-se. Taça-se. É isso, mal-te. É isso. Brincadeiras à parte. Estamos a terminar mesmo. Estamos mesmo a terminar, mal-te. E eu nunca mais vou tocar neste save. Tenho noção disso. Já pensei em fazer uma coisa. Eu tenho aí. Os outros... Mas lá está. Depois não tenho os saves. Já. Provavelmente não tenho os saves. Nem tenho os outros FMs instalados. Estava a pensar fazer um resumo dos... Dos saves anteriores. Dos FMs anteriores. Mas não... Lembro-me agora como não os tenho instalados. Neste PC que enxergava. Portanto, os saves foram à vida completamente. Ai, mas... Bem, já voltamos para a final da taça. Aliás, eu vou voltar no último jogo. Aqui com Aroca no final. Vou tentar gravar o final desse jogo. Para... Para vermos a festa da Liga. A festa de levantar o troféu e tudo mais. Era muito tão mal levantarmos o troféu contra o Porto, não é? No Estádio Dragão, não é? Deu por cima. Entretanto, o AC Milan ganha na primeira mão ao United. E eu... Cá me parece que o Milan vai ser mais a campeão europeu. Cá me parece. Era engraçado. Era engraçado. Não ficava tão mal na fotografia, não é? Bem, vou fazer estes jogos off camera e já voltamos para a final da... Para o... Não é para a final da taça. É para o... Já estás cansadinho. Isto de gravar depois do trabalho não é fácil. Voltamos para o último jogo do campeonato. Para o finalzinho do jogo. Para vermos depois eles a levantarem a taça. Já voltamos. Bem, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Terminar aqui então a temporada com o Sporting. Vamos jogar a final. Aliás, não voltei antes porque não apareceu. Não apareceu festa de porra nenhuma. Portanto, olha. Ganhamos 4 a 0 ao Braga. 6 a 0 ao Tondela. E 2 a 1 ao Arux. Vamos ver os golos. Não é rever. Vamos ver os golos. 10 a 0 a 0 ao Tondela. E depois dizemos adeus ao save do Enfica. É verdade. Quer dizer, não. Depois da manhã. Amanhã ou depois da manhã. Nem sei. Quando é que vai sair. Nem sei que dia aqui isto está a sair. Deixa-me lá ver. Já agora. Já agora. Já agora. Ah, isto está a sair uma segunda em princípio. Portanto, depois da manhã na quarta-feira terminamos então o save. Se eu entretanto consegui colocar os vídeos por a ordem que eu tenho aqui no momento da gravação. Isto está a sair na segunda-feira. E depois da manhã temos então o resumo de todas as temporadas do save basicamente. Nem mostrar isto, mas não. Temos aqui 6 a 0 ao Tondela. Há trick do Sesco. Há trick do Henrik. 2 at tricks. Henrik na assistência para Sesco marcar. Florentino para Sesco marcar. 2 a 0. Aqui é Zabala para Henrik marcar. 3 a 0. Segunda parte, Zabala, Ascione e Henrik no sentido de certa hora certa. 4 a 0. Nodou para Henrik marcar. Mais um. 5 a 0. Leste. 4 a 0. E agora é o 5. Meu Deus. Não, aquele foi... Não, aquele foi o 6. Foi o 6. Henrik 3 gols e uma assistência. Sesco. 3 gols. Meu Deus. Acho que jogou 6 a 0 contra o Tondela. E finalmente o jogo contra Oroca. Vamos ganhar 2 a 0. Falhamos aqui um penalti. E eles marcaram 2 a 1. E terminamos então assim a liga. Por fim. Vamos jogar contra o Sporting na final da Taça de Portugal. Para decidir se somos campeões de tudo internamente. Ou se mais um ano consecutivo vamos perder a final da Taça de Portugal. Será? Era um revive da Liga de Champions, não é? 3 anos seguidos a Champions. Agora é 2 anos seguidos a Taça de Portugal, não é? Tínhamos ganho. Há 2 anos atrás e há 3 anos atrás. O ano passado perdemos na final. E este ano novamente com o Sporting íamos perder outra vez. Queres ver? Veja que isso vai acontecer mesmo. Isso era mesmo o cúmulo dos cúmulos, não é? Era o cúmulo dos cúmulos. Bem, é o que é. Temos equipa titular. Aliás, falta-me o João Veloso que já pode jogar. Velosinho já pode jogar. Já está a 100%. Vai fazer o último jogo da temporada. Vai ser o último jogo do Gavi pelo clube. E vai ser o último jogo, em princípio, deste FM. Último jogo deste FM, não. Desta série deste FM. Porque a seguir... A seguir, eu vou já dizer que... Depois da manhã, vamos ter o último episódio desta série. Depois temos quinta, sexta, sábado e domingo, só Hogwarts Legacy. Ok? Pode darmos aqui uma pausazinha de 4 dias no FM. E depois, na segunda-feira que vem, 2 a 8, começamos então a nova série. Que vai ser, como eu já tinha falado duas ou três vezes, ou mais, o FM 23, Carreira Portugal. Ok? Vamos ter uma carreira com a seleção portuguesa. Ou até sermos despedidos, ou até ganhamos tudo. Ok? Cada uma das competições. Liga das Nações, Europeu e Mundial. Ok? São essas três competições que eu quero ganhar. E a partir do momento em que conseguimos, das duas ou uma, ou somos despedidos, ok? Da seleção. Ou então, ganhamos as três competições e acabamos o save. Ok? Não sei quantos episódios é que vai ter, mas vai ser o nosso segundo save de FM. Ok? Vamos ver. Vai decorrer nas próximas semanas. Pronto. Entretanto. Vamos lá aqui fazer a Situation. Ok? Antevisão. Pontapé. Saltar. E resumo. Bora. Último jogo. Com o nosso Benfica. Último jogo deste save. E última oportunidade de ganharmos tudo internamente. Infelizmente ficámos com a Liga dos Champions nos quartos de final. Não deu para mais. Correu-nos mal, é verdade. E, entretanto, o Milan também foi eliminado nas meias finais. Ganharam aquele 2-0 na primeira mão, mas depois levaram 3. Ui, que defesa do Silva. Isto vai acontecer. Vai acontecer o que eu acabei de dizer há pouco. Vamos perder contra o Sporting. Ai, minha mãe do céu. É o revive da Liga dos Champions. Malta. Concentração. Portanto, o Milan acabou por não chegar à final. Perdeu com o United na segunda mão, 3-0. E foram eliminados, 3-2. Portanto, infelizmente, não fomos eliminados com os possíveis campeões. Acho que vai ser o United campeão. Será? Talvez. Talvez, talvez. Não seja o que eu acabei de dizer. Não seja o que eu acabei de dizer. Dez-oito minutos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Anda a bola, meu. Caga-a-da-bola. Ora. Mãezinha do céu da aparição. Olha o João Veloso. Ai, meu Deus. Estão perto de marcar o primeiro. Estão perto de marcar o primeiro. O João Veloso. O Paulo Trindade. A bola no Joãozinho. Cruzou o Sesco. Pode fazer mais uma defesa, mas está fora do jogo. Fora do jogo o Sesco. O jogo não está aquelas coisas. Olha o Hendrick. Ganhou. Ganha novamente o Sporting. Recupera ali. O Paulo Trindade não consegue. Muita gente do Benfica ali para defender. Sporting no tentar o ataque. Bola para trás. É sugo. A vira. Rematou. Defende Mário Silva. Taco, taco este jogo. Está taco, taco este jogo. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Intervalo 0 a 0. Não está fácil. Está muito equilibrado o jogo. Está muito equilibrado. 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 Encorajar a situation, meu. Vamos, 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 vamos. Foi quase. Foi quase, foi quase, foi quase. Estava aqui a gravar um clipe. Estava a pensar, tratar de redes sociais. O que é que acham? Começar a gravar coisas para meter lá. Ou mesmo clipes de vídeos, assim e assim. Não acham? Que era bom. Penalty. É o que eu estava a prever. É o que eu estava a prever e não acredito. Não estou, não estou a acreditar. Não estou a acreditar. O último jogo do save, meu. Vamos perder, mano. Não pode, meu. Não pode. Jogo, não me faças isso, por favor. Peço-te por tudo. Não me faças isso. Oh, meu Deus, pô. Não me faças isso, jogo. Por favor. Ai, manzinha do céu. Estamos lixados com isto, não é? Porquê que cada vez que eu falo nas coisas, as coisas acontecem? Eu agora vou dizer assim. Amanhã, sexta-feira, para mim, para vocês é terça, vou ganhar o euro milhões. Vou. Eu sei que vou ganhar o euro milhões amanhã, sexta-feira. Percebem? E agora no vídeo que eu vou gravar amanhã, vou dizer assim. Acabei de ganhar o euro milhões. Isso podia acontecer, não é? Eu juro-vos, eu continuava a fazer vídeos, ok? Continuava... Ui! Continuava a fazer vídeos. Sem dúvida alguma. Mas, entretanto, mudava-me para um sítio que tivesse fibra, para fazer streams. Porque aqui é horrível, não dá para fazer streams. Ai, que caralho. Estamos a perder na final, mano. O último jogo. Olha o White. Possível. Possível empate. Vamos! 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 Aí, agora vamos fazer uma coisa. Eu disse que ia perder, não é? Agora, escolha. Deus de todo poderoso. Se for para perder este jogo e ganhar o euro milhões, eu aceito, ok? Agora, se for para ganhar este jogo... Não me faças perder o euro milhões também. Vamos! 2, 1... Carrega! Carrega! Carrega, Benfica! Carrega, Benfica! Pronto. O Deus de todo poderoso escolheu assim, não é? Vamos ganhar o jogo e perder o euro milhões. Pronto? Pode ser, vá. Ganhamos, caralhos. Onyx. Está a ver a coisa já mal parada. Tive que fazer aqui umas razas aos santinhos todos. Ai, que caralhos. Pronto. É isto, malta. O último jogo que viram do Benfica. Provavelmente, para o ano, no FM 24, pronto. Agora ainda vamos ter a série do FM com a nossa seleção portuguesa. Tentar ganhar aí os troféus todos. Não sei quantos episódios aqui se vai ter. É como eu disse. Ou das duas uma. Ou a série acaba quando foram despedidos. Essa coisa corre muito mal. Ou a série termina quando ganhamos os troféus. Liga das Nações, Europeu e Mundial. Não por esta ordem, pensou. E é isso. É isso. Vamos terminar por aqui. De resto, não... Não vos vou mostrar muito mais neste episódio. Porque no próximo, que será o último, vou fazer o resumo de tudo. Portanto, não vale a pena estar a mostrar-vos aqui nada de mais. Já não há quase nada para ver, não é? Isto está a ganhar a taça. A direção deve estar contentinha. E para mim, esta foi das melhores temporadas a nível interno. E como é óbvio, a nível de Liga dos Champions chegava. Então, para mim, obviamente eu queria chegar à final da Champions e limpar o troféu. É óbvio, não é? É óbvio. Mas pronto, não deu. Não conseguimos ali contra o Milan. O Milan depois acabou por ser eliminado frente ao United. 3-2. O PSG ganhou o Arsenal também 3-2. E ainda estamos aqui a final do PSG contra o United. PSG é esse que nunca, nunca, nunca ganhou. O PSG nunca ganhou a Liga dos Champions, para não? Não. Nunca ganhou a Liga dos Champions. O que é mesmo miserável, não é? É mesmo miserável, não é? Ah, está aqui. Está aqui. É em segundo. Em segundo estão duas vezes. Pronto. Campeonato do Mundo de Clubes também tem um terceiro lugar. Aqui. 2-29. Pronto, é o que é, malta. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. E pronto. No próximo episódio, isso será o último. Vou-vos fazer um mini resumo. Tentar resumir ao máximo as 10 temporadas. Num vídeo. E é isso. Ficamos por aqui. Grande abraço. Fiquem bem. Espero que tenham gostado. Este ano e esta temporada, esta décima temporada, ganhámos. Deixe-me lá ver aqui já agora, que está a início. O meu histórico de trabalho. Esta aqui, a nível de treinador foi a melhor. Ganhámos muitos troféus. Não foi? 7 vezes o treinador do mês. 4, 8 e o troféu. Lá está. O troféu de treinador do ano e 7 vezes o troféu de treinador do mês. Foi o melhor a nível de treinador. Que foi o segundo. Na quarta temporada. Na quinta, pelos vistos, foi o melhor a nível de treinador. Em termos de melhor temporada. Que ganhámos tudo internamente. Supertaça europeia também. Supertaça europeia. Supertaça candela e vera. Foi aqui a quarta temporada. Ganhámos tudo internamente. E ganhámos Supertaça europeia também. E na terceira temporada foi que ganhámos a Liga dos Champions. O único ano em que ganhámos a Liga dos Champions. Nos últimos... Na nona, oitava e sétima temporada. Foi as três vezes que chegámos a Liga dos Champions. Pela segunda, terceira e quarta vez. E fomos sempre perder a final. Foi uma desilusão. Foi uma desilusão completa. Mas pronto. É ok, malta. É ok. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Metam-gosto que gostaram. Foi um save incrível. Mas eu vou fazer um minuto resumo do próximo episódio. Grande abraço, malta. Fica bem. Depois da manhã em princípio. Ok? Para terminar a série. Ficou. Ficou. Ficou.